As Dizão 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 Se what it don't wanna be, baby, baby, baby E que se piga what it do, oh, 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 oh Já me fardei de te lembrar bem Eu digo mas nunca escuta bem Tu não paras de reclamar, vem E tudo tá desmoronado, vem Vai dizer que não mudei Todo o amor que desesbo eu dolerei Agradeço muito a ti, mas já me cansei Dizes que tô a fingir, porém sabes bem Pero não sou love aqui, baby, eu lutava Bocas que eu vi, eu só aguentava Sabes que por ti sovi e nem lamentava Eu queria ter daqui e nunca lá estavas Ando triste, meio fardo, porque vês que a chama já não pardei Eu me arrisco, nem petisco, acho que já pudeste perceber Trabalhei, te conquistei, mas mesmo assim se sinto que tu até perdi Só me faltas com respeito e de mim, baby, tu não é só legal Depois não quis interromper Eu já te conheço, então sei o que vai dizer Não quero sofrer mais não Baby, eu só quero paz Eu tô cansado de te dar sem receber Tu me conheço e sabes o que eu vou fazer Não quero sofrer mais não Baby, eu só quero paz É duro ver, não queres mudar Isso uma vez vai atrasar o que eu criei O teu antigo eu que eu apaixonei Go look around and then find out, discover if you wanna be by side me, babe Na 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 Essa furida me dói, destrói, correi, baby, não sei se vai dar Tu me pede pra ficar, pausar, pensar, mas não sei se vai aguentar Corazão dá pra obitar, acho que não devo contigo mais estar Anima tá se acabar, então baby, eu vou ter que te deixar Não falei alto, pois não quis interromper Eu já te conheço, então sei o que vai dizer Não quero sofrer mais não Baby, eu só quero paz Eu tô cansado de te dar sem receber Tu me conheces, sabes o que eu vou fazer Não quero sofrer mais não Baby, eu só quero paz Já me fartei de te lembrar bem Eu digo mais, nunca escutava Baby, tu não paras de reclamar, baby E tu lutar, desmorona, 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 baby